Agora tu vê lá, os malandros lá na obra do hotel parou, as camareiras do hotel parou, aí ó, na janela, Michel telou, mas vai tomar no cu dele cara, aí as crianças. Eu vou mandar esses caras trabalhar de novo lá. Olha o que tem de desocupado em Santa Cruz. Aí como tem de desocupado em Santa Cruz cara, olha lá. Desocupei! Parou rapaz, olha lá no posto. Michel telou.